Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra dar um lembrete pra vocês e passar uma mensagem que eu acho super importante, tá? Pra vocês que compõem o meu site educaçãocanina.org, vocês podem ver que hoje de manhã eu publiquei um artigo que conta um relato super bacana de uma pessoa incrível que tava vivendo problemas sérios com o cachorro dela e investiu na cola eletrônica e teve um resultado absolutamente fenomenal. É importante a gente divulgar essas coisas pra gente mostrar pras pessoas como o problema da gente não ter essas informações claras e mostradas de forma real no dia a dia podem privar as pessoas de alternativas que eventualmente salvam seus cães, tá? Mas o artigo tá no site, dêem uma olhada, vale super a pena vocês leem um relato de uma pessoa real, um caso real. Então vale super a pena vocês verem como existe um mito por trás dessas coisas e como esses equipamentos podem de fato ajudar os cachorros. principalmente em casos como o dela, né? Mas o meu ponto desse vídeo aqui não é nem o artigo em si, mas é o comentário que foi feito no artigo. No meu site vocês podem deixar comentários embaixo de todos os artigos, eu permito isso tranquilamente. Eu sou uma pessoa a favor do debate aberto e eu quero ouvir a opinião de todo mundo. Mas sempre que eu publico alguma coisa referente a equipamentos de treinamento ou até histórias de sucesso, é super curioso ver que sempre tem algumas pessoas que vêm e dão uma opinião completamente baseada no lado emocional. É como eu sempre falo pra vocês aqui nos vídeos, tá cheio de gente no mundo, a gente tá vivendo hoje numa sociedade onde a gente potencializou a ideia de ser vítima, onde ter dó e ter pena é o trend do momento, é o que todo mundo gosta de fazer, é o que é bonito de falar, é o que é aceito, é o que é politicamente correto. Mas é engraçado que a gente tá desconsiderando cada vez mais o elemento humano dessa equação. Eu não tô nem entrando no mérito dos cachorros, porque eu acho que os cachorros não são ponto, né? Eu acho que essas discussões elas giram em torno de um sentimento de agressividade passiva que existe nas pessoas, né? A necessidade que as pessoas têm de criticar, de apontar o dedo pro outro, de fazer as outras pessoas se sentirem mal. Eu queria entender quando que a gente deixou de ter compaixão pelo ser humano, quando que a gente deixou de ter a habilidade de apreciar o sucesso alheio, qual foi a última vez que a gente foi lá e deu parabéns pra alguém e mostrou esse suporte, disse que o trabalho da pessoa é legal. A gente tá vivendo num universo muito confuso, tá gente? Muito confuso mesmo. E eu acho que é importante falar sobre esse comentário, porque o efeito que esse comentário tem pra muitas pessoas é uma coisa negativa. As pessoas que eventualmente se motivam e veem na colônia eletrônica uma alternativa pra trabalhar com seus cães, acabam dando um passo pra trás, se sentem mal, sentem que de alguma forma estão prejudicando os cachorros. Isso simplesmente não é verdade, tá? É um caso de verdade, como tem vários outros casos que eu poderia relatar pra vocês, de cães que literalmente têm uma vida absolutamente melhor depois do treinamento da colônia eletrônica, tá? Então, a minha mensagem pra vocês hoje é o seguinte, quando vocês estiverem numa situação difícil com seus cachorros, e vocês procurarem ajuda e alguém, de uma forma ou de outra vocês mencionarem, colônia eletrônica, prontcolor, caixa de transporte, guia unificada, seja o que for, e alguém de alguma forma chegar pra você e falar que essas coisas são cruéis, que você não precisa disso, acho que a melhor resposta é qual é a sua alternativa, o que você faria, qual a solução que você me dá hoje pro meu cachorro, como é que eu faço hoje pra resolver o meu problema, porque é super fácil você ler nas entrelinhas desses argumentos as pessoas que não têm alternativas, não têm soluções, nunca trabalharam com o cachorro, mas se sentem com uma voz de autoridade pra dizer que o que você tá fazendo é errado, tá? Então, eu acho que a gente tem que parar com essa discussão de, com essa coisa de apontar o dedo pro outro, dizer que o outro tá fazendo errado, quando você não tem uma alternativa. E aqui, a minha resposta pra todos vocês que criticam, que não gostam de colônia eletrônica, que não gostam de prontcolor, que não gostam de caixa de transporte, que não gostam de guia unificada, se vocês têm outras soluções, mostrem as soluções de vocês. Não entrem nesses fóruns, não fiquem debatendo ou criticando outras pessoas. Façam o material de vocês e divulguem. Montem o site de vocês e divulguem. Façam o canal do YouTube e divulguem seus vídeos. Divulguem seus vídeos no Facebook, no Twitter, onde vocês quiserem, no Instagram. Se vocês realmente quisessem ajudar pessoas, vocês não estariam o tempo inteiro apontando o dedo pra quem, de fato, tá fazendo alguma coisa pra resolver. Mas vocês estariam produzindo o material de vocês, explicando de A a Z como vocês fazem todo esse processo num treinamento que não envolve nenhum tipo de aversivo. Eu tô super aberta pra ver. Mostrem o que vocês fazem. Eu tenho certeza que se vocês querem influenciar as pessoas e querem que as pessoas gravitem pra outras soluções, vocês têm que proporcionar as soluções. Então, vão parar de criticar, vão parar de apontar o dedo pro outro, vão parar de fazer as pessoas, quererem fazer as pessoas se sentirem mal com as opções que elas fazem, que são livres pra fazer. E mostrem as alternativas de vocês. Nós ainda vivemos num mundo livre, onde as pessoas são livres pra fazer suas escolhas. Elas são livres pra escolher que tipo de treinamento elas querem fazer com os cães delas, o que elas querem usar e como usar, tá? Quem quer apresentar soluções, apresenta soluções. Então, falem menos e façam mais. Querem apresentar crítica? Mostrem resultados. Nada fala mais alto que o resultado, tá? E pra todos vocês que estão por aí, tendo dificuldade com os cães de vocês, não se permitam ser atingidos por esse tipo de comentário. De forma alguma, tá? Eu quero que vocês se sintam empoderados, que vocês tomem as decisões de vocês com base no que vocês aprenderam até hoje. E cada um é livre pra fazer a sua escolha. Mas não se permitam se sentir mal e serem colocados pra baixo por pessoas que só têm um dedo pra apontar e criticar. Quando qualquer tipo de comentário desse tipo vier na direção de vocês, procurem saber quem é a pessoa e vejam se ela realmente sabe o que ela tá falando. Porque tem muita gente que fala muita coisa sem saber. É aquela famosa história. Quem tem boca fala o que quer. Mas mostrar resultado não é pra todo mundo. Então, sejam fortes, se mantenham firmes no caminho de vocês. O que tá funcionando pra vocês, continuem fazendo maravilha. Se vocês estão tendo dificuldade, procurem outras alternativas. E procurem pessoas que te dão alternativas de verdade. Não pessoas que só vão olhar pra você, apontar o dedo e criticar. E falar sobre coitado e tadinho do cachorro. E ele tá sofrendo, ele vai sentir dor. Então, quem quiser dar exemplo, vamos dar exemplo real. Me mostra os estudos, me mostra os vídeos. Eu quero ver acontecer, tá? Eu quero ver acontecer. Muita gente tá falando, muita gente gosta de criticar. Mas fazer acontecer é outra história, tá? Então, pra vocês que estão fazendo a parte de vocês, parabéns. Vocês estão jogando duro, é isso mesmo. Pra quem quer criticar, vamos falar menos e fazer mais. Mostra o trabalho de vocês, tá? É isso que faz diferença. Beijo, pessoal. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.